Oi gente, tudo bem? Eu rei o Zaymas. Bom dia, bom dia. Nossa, tá diferente o Facebook pra fazer a live. Mais diferente do que todas as outras vezes. Tá funcionando bem, será? Porque eu não tinha nem onde colocar a descrição depois que eu achei aonde que tinha que colocar. Tá tudo bem por aí, será? Vou esperar alguém entrar aí pra poder só dar um oi. Gente, hoje, dia 6, tô fazendo 5 anos. 5 anos que eu fiz a minha primeira live na minha vida. Quantas lives já foram, hein? Eu sei que no primeiro ano foram quase 200 e poucas lives que eu fazia todos os dias. Segunda a sexta, um ano, né? 365 dias, então provavelmente umas 200 lives no primeiro ano. Eu lembro que eu contei até a minha milésima live. Bom dia, bom dia. Depois eu parei de contar, né, gente? Mais de mil lives. Deve ter agora uns 2 mil lives, mais ou menos. Muita coisa. A gente vai indo com consistência. Consistência é tudo. E pra isso também tem a Estação Nihongano lá pra te ensinar como ser pessoa consistente nos estudos de japonês pra você, né, avançar. Eu tava até aqui com o plano do Nihongano, né? Agora temos Planner. E eu estava fazendo justamente essa parte da agenda, né, da consistência. Porque isso aqui ajuda demais. Já caiu minhas coisas aqui de dentro da agenda. Ajuda demais. Então, se você quer, né, ter resultados com o japonês que você, né, acha que tá precisando ou que precisa melhorar ou que, na verdade, precisa, né, sair do Nihongo Akaranai, te indico fortemente a se inscrever na Estação Nihongano. O link tá lá em cima. Serão 3 aulas falando sobre como sair do Nihongo Akaranai e conquistar a sua independência no Japão. Bom dia, bom dia. Arigatou, Katiaza. Muito obrigada. Hoje eu vou comprar um bolinho. Ah, só que eu quero comer também. Gengi deis. Gengi deis. E, ó, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu vi lá no Daiso. comprei, olhei na internet pra ver como é que funciona isso daqui, porque eu não entendi. Achei as informações que eu, né, que eu precisava passar pra vocês. E vamos lá fazer essa live falando sobre uns olhinhos, tem creminhos e tem esse aqui, que não sei se vai ser muito legal, mas ainda tá vendendo. Eu fui lá no Daiso essa semana passada. Foi quando? Sexta-feira passada, se eu não me engano. Não, mentira, foi embora. Segunda-feira. Gente, no céu. Segunda-feira eu fui no Daiso e ainda tava vendendo. Apesar de que tá começando a ficar um pouquinho mais friozinho, mas tá vendendo ainda esse aqui. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês poderem ver. Ah, não é. Virar nesse sentido. É espelhar. Espelhar aqui a câmera. Pronto. Pra vocês verem a embalagem. Vou começar com esse aqui. Que ele é, olha só, ele é um produto de 200 ienes. E, na verdade, muitos produtos, todos os que eu vou mostrar hoje, são 200 ienes. Então, muita coisa que é pro corpo, tá 200 ienes. Ai, antes de começar, gente, eu não comprei dessa vez. Porque não é uma coisa novidade. Mas é novidade pra gente. Mas no Daiso, onde eu fui, tinha shampoo e condicionador Dovi. Shampoo e condicionador Dovi. Só que tinha só o Tsumekai-yo, né, que é aquele refil. Não tinha a embalagem. Pelo menos, não onde eu tava. E tinha sabonete também. Sabonete pra as mãos. Sabonete líquido Dovi. E sabonete líquido Lux. Então, quem gosta do cheirinho do Brasil, será que é o mesmo? Da outra vez eu mostrei um creme do Dovi e era o mesmo cheirinho. Era muito gostoso. E, então, quem gosta e estiver passando pelo Daiso, dá uma olhadinha que tem shampoo e condicionador Dovi. Então, vamos lá. Este daqui, gente, ele tem estes candies aqui. Né, quem já conhece um pouquinho de candy. Candy de Tsumetai, de friozinho, né, gelado ao toque. E de sentir. Então, você sente um geladinho. E tem escrito aqui, né, cool. Cool que também é, seria, né, esse geladinho. Então, ele é um body gel, né, gel. Pra ele dar aquela refrescância no seu corpo. Não sei até que ponto o negócio fica refrescante, mas vamos testar ele aqui, se estiver aberto aqui. Ah. Ah. Hum. O que tá, o que tá. Sabe aqueles... Tem... Ai, é um cheirinho característico, gente. É um cheirinho muito característico. Tipo um vique. Ah, meu nariz tá entupido, vai ser ótimo. É tipo um viquezinho. Todos esses produtos e esses lencinhos que a gente usa no verão, tem esse mesmo cheiro. Que ele dá essa refrescância. Então, isso daqui é um body gel. Ele não vem muito. Ele vem bem pouquinho, na verdade. 200 ienes. Talvez, tem coisa, gente, que às vezes na farmácia vai ficar mais barato que não dá. É só pelo custo-benefício. Porque 200 ienes isso aqui. Às vezes tá 300 e é muito maior, né, na farmácia. É tipo mentol. Isso mesmo, Marina. Ah, cheirinho bom. Mas não é aquele cheirinho de rosas ou cheirinho de alguma flor pra você sair do banho cheirosa. É um cheirinho mesmo que, né, aí tá refrescante, sim. Que tem o shampoo, às vezes tem condicionador. Teve um onsen que eu fui que era... Que todos os shampoos e condicionadores estavam com essa refrescância. Então, você passava assim no cabelo e ficava, tipo, refrescante. Era bem legal. E aí eu passei no corpo também e foi muito bom. Mas é bom no verão. Não sei que agora, né, se você ainda quer usar esse tipo de produto, ainda está à venda. Mas aqui tá bem escrito Natsu, aqui, com a gente de verão, né. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver o que mais. É isso, gente, pra passar no corpo e ficar geladinha, né. Tem essa sensação de refrescante. Mas ela não deve durar muito tempo também, não. Não deve ser uma coisa assim que dure o dia inteiro. Só durou uns minutinhos. Bom, os outros que eu vou mostrar, vou pros olhinhos aqui. Esses olhinhos, quando eu olhei lá, gente, eu vi que tá escrito o quê? É bio, bio-eki. Ou seja, líquido, né, de beleza. Digamos assim, o oiro bio-eki. Então, é um olhinho de beleza. Eu falei, o que significa um olhinho de beleza? Aí eu comprei os três que tinham, né. Os três que estavam lá. Cada um tem, é de uma coisa. Esse aqui é de amando, de óleo de amêndoas. Amando. Este daqui é de jojoba. Que tá escrito aqui em japonês, né. Rojoba. É rojoba. Óleo de jojoba, mas tá escrito aqui em inglês. Então, dá pra gente, né, identificar que é de jojoba. Mas é esse, amarelinho. E por último, gente, esse aqui também eu tive que ver. O que é isso? Chama de sukuarang. Hum, sukuarang. Aí eu pesquisei. Alguém já ouviu falar nisso? Eu pesquisei que é um líquido. É um óleo do fígado do tubarão. Que tem essa essência. Mas que também é encontrado em derivados de plantas. Esse aqui é de planta, ó. Tá vendo as plantinhas? Eu fiquei pensando, gente, isso aqui parece uma... Aquele satoukibi. Cana de açúcar. Eu falei, eu gosto de cana de açúcar. Eu nunca vi cana de açúcar em produtos de beleza. Mas não é, não. É só, tipo, um desenho de uma planta mesmo. Eu verifiquei em vários sites e só dizia que era um componente, não sei o que, não sei o que lá, que encontrado nas plantas. E que é muito bom pro óleo, pra poder... Eu também nunca tinha escutado esse nome. Pra poder hidratar a pele. Eu falei, hum, que bom, né? Que bom. E vi muitos produtos de beleza que tem esse squalane. Em inglês fica squalane. Squalane. Aqui. E vi muitos lugares. Até mesmo produtos de beleza, assim, que já vi várias vezes a marca. E era feito disso daqui. E eu fiquei achando que era uma planta. Mas na verdade não é. Porque a gente quer uma coisa só. Tipo, esse aqui é de amêndoas. Esse daqui é de jojoba. E isso aqui é de óleo de plantas. Né? Que é esse componente. Custa 200 ienes. 200 ienes. E quando eu coloquei na internet da Daiso e esses BioEQ aqui. Tinha gente assim, nossa, tem no Daiso agora. 200 ienes, super baratinho. Porque nos lugares, nas farmácias, nos lugares de beleza, custa muito mais caro. Eu falei, ah é? Então, será que eu comprei algum produto bom? Aí eu testei o cheirinho, gente. Eu fui lá, abri todos eles. Passei aqui um olhinho. E nenhum deles tem cheiro de nada. Ou então tem um cheirinho meio... Não muito gostoso. Esse aqui é o que menos tem cheiro de nada. Agora, qual que é o mais? O jojoba eu acho que é o mais... Tem um cheirinho meio que... Não é cheiro bom, gente. Não é cheiro bom. Nenhum deles tem cheiro bom. Você vai pelo benefício. Não vai pelo cheiro. Nenhum deles. Então assim, é o cheiro de óleo mesmo. Então não é um olhinho... Ai que cheiroso. E aí vamos lá, pro uso. Tem muitas formas de uso. Você pode passar no cabelo. Você pode pegar um pouquinho assim, passar nas pontinhas do seu cabelo. Igual um óleo mesmo de cabelo. Você pode colocar dentro do seu... É... Quechou sui. Né? Aqueles já... Loção pra você passar na pele. Você pode colocar umas gotinhas ali dentro. Você pode colocar umas gotinhas no seu shampoo. Umas gotinhas no seu condicionador. É... E que mais? Ah, e passar desse jeito assim, nas partes mais ressecadas. Como o cotovelo. Né? É... É... Joelho. Essas partes assim. Né? Então pode passar direto também, aonde você quiser. Se você quiser passar no corpo também, um olhinho. Né? Então talvez, né? Pra quem tem a pele muito ressecada em alguns lugares. Seja legal. Ou se você quer testar no seu cabelo pra ver como é que fica. Também. Pelo menos no... No... No Dice não, né? No... Na coluna que eu vi lá das japonesas conversando. Elas ficaram muito satisfeitas com esse tipo de produto. E pelo... Pelo preço custar, né? 200 ienes. Que provavelmente custa muito mais caro em outros lugares. Então tá lá. Tem esses três tipos aqui. Então, de jojoba. Opa. Desse lado aqui. De jojoba. De amendoza. E esse aqui de sukuaraim. Ai. E os outros dois que eu vou mostrar, gente, também foram 200 ienes. Esse aqui tem cheiro emboscoso, com certeza. Achei super fofinho. É... Vem em forma de gatinho, assim. Mas aquele negócio. Custa 200 ienes. Isso... Esse tantinho aqui. Né? Esse tantinho. Então talvez... É... No Dyson onde eu fui, tava vendendo aqueles da Johnson. Aqueles da Johnson bem famoso. Tava 400. E vem o dobro, mais que o dobro disso daqui. Então, às vezes compensa você comprar outro produto, né? Questão financeira, de custo-benefício. Porque esse aqui, esse tantinho é 200 ienes. E esse aqui é pra você usar no seu corpo. Eu vou... Ai, eu quero testar pra ver esse cheirinho. Esse aqui diz que é cheirinho de rosas. Então vamos ver se é um cheirinho bom de rosas. Porque isso aí não... Às vezes lá não dá. Isso não dá pra gente experimentar, né? E eu vou ter que tirar um pouquinho aqui a embalagem. Ai! Vai no sorteio, tá, gente? Eu vou só usar um pouquinho aqui só pra gente ver como é que é. Ai! Ai, cheiro é muito bom. Muito bom. Ai, lembrou o cheiro de... Leite de rosas. Quem lembra de leite de... Gente, é o cheiro... É o cheiro de leite de rosas. Se você quer cheirar o leite de rosas e você sente saudade desse cheiro ou te remete a alguma pessoa... Vai lá comprar. Porque é o cheiro de leite de rosas. Depois vocês me contam se vocês acharam também que é o leite de rosas purinho isso daqui. É o mesmo cheiro. Hum... Talvez um pouquinho mais fraquinho. Porque o leite de rosas é bem fortão, né? Mas, ó... Ai, eu coloquei bem na carinha do gato. Ai. Pronto. Muito bom. Gostei. Quem gosta do cheirinho do leite de rosas... Esse aqui é de lavanda. Lavanda eu gosto. Será que tem aquele cheirinho do... Vou colocar agora nesse. Lavanda do Johnson. Eu gosto daquele do Lavanda Johnson lá. Falei do meu nariz. É que o meu nariz também está entupido, né? Hum... É... Esse aqui é mais gostoso. De rosas. Esse aqui não tem muito cheiro de lavanda. É um cheiro diferente. Não. Quer dizer... Não é ruim, não. Mas também não... Minhas reações aqui ao vivo. Não. É gostoso. Mas, assim... Ah, é... Nossa, se eu der pra vocês cheirarem esse, você não vai saber que é lavanda. Né? Então, assim... Você fica tentando buscar cadê a lavanda nisso daqui. Eu não achei. Não. Tá só um cheirinho gostoso, mas não necessariamente de lavanda. Esse aqui. Cheiro de Lady Rosas. Bom, gente. Poder testar, né? Na hora não dá pra testar. Aí ele fala uma coisa interessante que eu tava vendo. É... Se tiver algum problema na sua pele, vá no... É... Não. Na sua pele, não. No seu olho. Se acontecer de pegar no seu olho, vá no oftalmologista se a situação estiver ruim. Se a situação estiver ruim. Né? Então, não é legal. Então, ó. Tem esses dois. Vou mostrar tudo de novo porque a gente não chegou mais gente aí. Os olhinhos. Os olhinhos que tem várias formas de uso. Né? Que você pode usar, misturar em várias coisas. Ou usar ele daquele jeito mesmo. E esse aqui. Que ele é daquela situação refrescante. Que agora não tá mais refrescante não, hein? Então, assim... Dura bem pouquinho. Dura tipo uns 5 minutos refrescante. Depois já não tem essa refrescância toda. Tá bom? É o que alguma pessoa já colocou ali que era participar do sorteio. Gente, o sorteio eu já vou contar pra vocês. Vai ser no dia 29. 29. Então, assim... É... Hoje. Dia 6. Então, vão ter vários... Nossa, tem muito... Muito tema. Enfeite pra casa, gente. Tá tendo muita coisa legal. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tem itens pra cozinha. É... Algumas coisas de comida também. Né? No Dyson. Eu gosto muito de comprar lá porque vem embalagens pequenas. Então, pra gente experimentar e às vezes gostar e não gostar. É melhor do que comprar no mercado. É... Enfeites de bentô. Gente, coisa mais fofa. E aí, no dia 27, a live vale para o sorteio que vai ser no dia 29. Ó, os creminhos dos gatinhos. Tá bem... Tá bem gostoso aqui, hein? Tá bem hidratado. Ah, cheirinho de rolete rosa. Hum. É verdade, né, Marina? Às vezes a gente compra as coisas que tem lavanda e se decepciona com o cheiro. É, se você for buscando o lavanda do Johnson, Esse aqui não vai te satisfazer. Esse aqui, gostoso. Gostei. Muito, muito, muito mesmo. Então é isso, gente. Ó, de novo. A exceção de rongando vai começar na segunda-feira. O link tá lá em cima pra você se inscrever. Só vai participar quem tiver inscrito. Quem for fazer o JLPT também. Estamos com o simulado do N5, N4 e N3. Entre em contato. Se você quer fazer a sua matrícula pra receber esse simulado E ter toda a resposta desse simulado em vídeo sendo explicado ali, tudo bonitinho. E muitas coisas. Ah, o News Hongando também já saiu. Então tem muita matéria sobre imohori. Aquele você cavar as batatas doces da terra. Acredito que muitas mães que estão assistindo aqui, os filhos vão pra esses passeios na escola. Os meus vão. E aí você volta com um monte de batata doce o que fazer com aquilo. Então tem receita lá também do que você fazer com tanta batata doce. E várias outras coisas que acontecem durante este mês de outubro. Então vai lá no Nihongando. Lá no Instagram. O link da bio que você vai encontrar todas as informações. Tá bom? Tem muita coisa acontecendo por lá também, hein? Espero vocês lá. Bom dia pra vocês. E bota né. Bye, bye.